Música Como uma deusa, você me encantou Galera, a gente tá aqui se divertindo muito A Pathy conseguiu uma folga no trabalho dela Ela é uma advogada que trabalha na... Coné Ela cuida das prefeituras do estado de São Paulo, é verdade E a gente tá aqui dando muita risada, curtindo muito o castelo Você gosta do castelo? Eu amo o castelo Você é uma princesa? Sou uma princesa, mas eu gosto mais... Você tá morando num castelo temporariamente? Sim Como vai ser depois voltar pra São Paulo pra que ela... Pfff... Sair de um castelo e... Vai ser sofrido, mas vai ser bom Música O que mais você gostou aqui? Das pessoas Todo mundo é muito carinhoso aqui Mas isso eu também sou E isso não era pra ser uma surpresa Eu não sou carinhoso? Muito Então... E você tá gostando do castelo? É lindo, tudo é gostoso, tudo é bonito demais Ele é imponente, né? Ele tem uma força interna, né? Quando você caminha pelos corredores, você não sente, assim, do tipo... A gente se sente... fino, rico Música Música O filho, assim, ele nunca tá de mau humor É tudo muito gostoso Quando eu tô mais, assim, estressada, nervosa Chega ele com as brincadeiras E tudo o ambiente já contagia de coisas boas E você sempre mentiu bastante ou isso é algo que começou agora? É... começou quando a gente começou a namorar Música Música Música